Cantar sempre foi um hobby, porque a profissão dos meus sonhos sempre foi ser policial militar. Mas Jesus sempre me dizia o que ele tinha para mim, qual era a promessa, qual era o propósito que ele tinha comigo. Ele sempre tentava colocar na minha mente, porque eu não servia para nada. Eu tentei suicídio de várias formas diferentes e nenhum deu certo. O meu desejo é fazer a vontade do Senhor, que vidas possam ser tocadas através desse louvor, que a honra e glória possa ser dada ao nome de Jesus. O meu desejo é fazer a vontade de Jesus. Esse é o meu desejo. Me inspira a compor o que de mim queres ouvir. Me ensina a caminhar, onde trilhares para mim. E por onde eu passar, seja cumprindo a tua vontade. Andando em retidão, vestindo a sua santidade. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Me ensina a amar, como a mim mesmo e meu irmão. E pra não te perder, Senhor segura em minha mão. E afasta de mim, o que me afasta de ti. E vem me levantar, se algum dia eu cair. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Cumpra em mim. E se o medo vier Pra tentar abalar minha fé Estou firmado em ti, oh És a minha proteção É o consolo pro meu coração Somente creio em ti, Senhor E aonde o Senhor me guiar Eu vou Seja aonde o Senhor me mandar Eu vou Só me capacita Esse é o meu desejo Andar contigo Andar contigo lado a lado Senhor Na tua sombra eu estou bem guardado Senhor Faça a tua vontade Esse é o meu desejo Cumpra em mim Cumpra em mim Cumpra em mim E se o medo vier Pra tentar abalar minha fé Estou firmado em ti, oh És a minha proteção É o consolo pro meu coração Somente creio em ti, Senhor E aonde o Senhor me guiar Eu vou Seja aonde o Senhor me mandar Seja aonde o Senhor me mandar Eu vou Só me capacita Esse é o meu desejo Andar contigo Andar contigo lado a lado Senhor Na tua sombra eu estou bem guardado Senhor Faça a tua vontade Esse é o meu desejo Cumpra em mim Cumpra em mim Não Sale Isso Olha Legenda Adriana Zanotto